E aí, parceiro? Agora é hora da verdade. É só ganhar que a gente tá na final. Já tivemos várias experiências. Experiência de sair perdendo e ir lá buscar o placar com tranquilidade. De tá ganhando e manter a pegada. E é isso que tem que acontecer. Estamos quase a quatro passos do paraíso, é isso, né? Dizia uma música lá. Então, tem que ter o mesmo ritmo, a mesma pegada. Depende de vocês, depende de nós. Então, o que a gente pode fazer pra coroar tudo isso que o Caio, o Vitor, que estão fazendo pra gente, é a gente se doar pra c******. E, meu, sem bola perdida. E o mínimo que a gente pode fazer é ganhar, velho. Isso depende da gente. Perfeito. Eu só falei uma frase pra vocês lá atrás, no hotel, que foi o seguinte. Essa equipe aqui vai ser ruim de perder. Falta perigosa a Lucaneta na cobrança. Toda a concentração de Lucaneta preferiu a jogada ensaiada pro meio da área. Ela fica viva no bate-câmbate, no sobra que sobra, Vitor. Vitor, 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 Vitor! Gol! A jogada é boa, abrindo, bom passe. Neto ali pelo meio, girou, saiu da marcação. Abriu, boa jogada no pé direito. Cruzou pro meio da área e gol recente. Defendeu uma defesaça. Olha só, opa! Gol! Fica dominado o Arqueano, já parte em velocidade, abriu pra esquerda, vai soltar, bomba! Que golaço! Não dá hora pegar a bola e chutar, tá em cima do cara, c******. Calma, Lu. Eu tô calmo, mas tem que prestar atenção, gente. O cara tá na sua frente, você quer dar uma tiradinha pra chutar na frente do cara? Tá chutando todo esse pão pra fazer c******. Ó, inverte aí, ó, isso cara aí. Ele tá nervoso? Tô com o Dote, quem vai me marcar hoje. Esqueci minha proteção do tornozelo e aí sem isso não dá pra jogar, o campo tá molhado hoje. Rapaziada, só porque eu sou banco a galera me desmerece, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui, velho, pra orar por ele, pra orar por ele. Galera, vamos lá. Boa noite a todos aí, certo? A pegada tá boa, o ritmo tá bom, né? Peguei até uma musiquinha legal aí, né? Pra descontrair um pouquinho. Mas o nosso maior objetivo hoje é fazer o nosso resultado, né? Fazer o nosso resultado é produzindo o que a gente faz a não sei quantas rodadas aí atrás. Esse é o nosso time, essa é a pegada nossa. Acho que tudo que tinha que acontecer de errado no sentido de discussão, falta de posicionamento, falta de intensidade, falta de técnica em vários momentos aconteceu no último jogo. Então, quando eu terminei o jogo eu falei pra vocês, eu estou satisfeito, porque mesmo com tudo isso que eu estou falando, era pra gente ter ganho uns 3, 4 a diferença dos caras, pra você ver o nível, o quanto a gente produz. Certo? No segundo tempo, os caras deram um chute no Igor. Um. Nem lembro se foi um que foi uma bola no contra-ataque ou alguém, acho que foi até o capita que cortou no carrinho lá. Então, ou seja, se nós fizermos a nossa, certo? Não tem pra ninguém. Mas a gente precisa fazer a nossa. Traz pra mim o Oi fazendo favor, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Vou até só virar aqui, porque o Oi também achou. Todo mundo acha, quando olha aqui, que o esquema tático nosso é 2, 3, 1. Não é isso que a gente joga sempre, né? Só que tá ao contrário. Ó o Igor, tá aqui, ó. Meu goleiro, ó. Tá aqui, ó. Meu goleiro. Vou até colocar aqui, ó. Fora da área. Se acharem que eu sou louco, eu sou louco. Caio Loh, enfiado dentro da área. Pelé, lá dentro junto com ele. Henrique Japa, Vitor Loh, Lucaneta. E o Vini aqui, com o Igor aqui. Dentro do campo adversário. Estão vendo todo mundo aí? Podemos fazer isso ou não? 1, 5 em cima dos caras. Os caras não respiram. Os caras não pensam na bola. Os caras não tocam na bola. A hora que terminar o jogo, nós vamos descer aqui. Eu tenho certeza, vamos falar assim, o louco do coach, nós atingimos isso. Ganhar com um placar. É isso que vocês têm que acreditar, tá? Guarda só. Não perde seu raciocínio. Não perde seu raciocínio. Estão entendendo? Ah, mas até o Vitor me fez uma pergunta ontem. Coach, mas se por um acaso vão ficar aqui o tempo todo pressionando os caras? Fechou? Pra mim tá fechado. Eu vou pedir um favor. O Marcel vai assumir que daqui a pouco vai acabar o jogo lá pra vocês aquecerem. Eu gostaria, independente de qualquer coisa, se vocês tivessem um minuto entre vocês, um, dois minutos, só vocês conversam. Vocês alinham. Aquela amizade que vocês têm, aquelas coisas, eu tô fora agora. O que eu tenho que fazer? Eu falei pra vocês. Era treino, instrução, passar um pouco de experiência, o que eu visiono aqui, observando aqui pra vocês poderem colocar em prática. O resto, quem faz lá é vocês. E se por um acaso não der certo, responsabilidade minha. Minha. Se perder foi eliminado? Minha. Só que joguem com alegria. Beleza? Vambora, gente. Só mais um detalhe também. A gente tem que ser malandro também. E mano, se a gente ver que os caras estão com vantagem numérica, faz a falta. Não tem problema fazer falta não. Mas sem confundir também com fazer falta B, você ia acumular com falta. E tem momento de fazer a falta. Tem que ter a leitura. Não é você esperar o cara passar por dois pra você ter que fazer a falta. Não jogar com inteligência igual é todo mundo sabe, né? Faz a falta o mais longe possível do gol, mano. Mano, eu acho que a gente fala muitas vezes antes e chegar lá a gente não faz, tá ligado? Acho que independente se a gente ganhar ou perder, mano, se você sair daqui falando assim, eu dei meu máximo, já vale, mano. Eu vou dar meu máximo por vocês, mano. Espero que vocês dê meu máximo por mim. Vamos pra cima, tipo. Vamos com essa p*** que não é nossa, velho. É isso que eu falei rapidão. É de estar sexta-feira aqui, 10 da noite, mano. Tipo, a gente, todo mundo aqui tem a oportunidade de estar em outro lugar. É de estar com a família, tem gente aqui que é pai. Então, p***, vamos honrar esse momento que a gente tem, essa oportunidade da gente estar junto aqui e dar o nosso melhor. A gente não pode sair daqui com pensamento de p*** porque eu não cheguei naquela bola, p***, porque eu não tava no segundo pau. Então, hoje é o dia de dar tudo, tudo, tudo por nós e por quem torce pela gente, velho. É o mínimo que a gente pode fazer. É isso, mano. A gente jogou as ações. Bora, 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 bora. Bora, bora. 1, 2, 3, vai em Sassu. Bora, bora. Muito bom. Ativa bem, ativa bem, ativa bem. Chão, sai do chão, sai do chão, vambora. Sai, sai, sai. Vamos lá. O erro já entra, o erro já entra. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos lá, Capical, Vambora. Vamos lá, Capical. Rapaziada, sem sacanagem, qual é o tesão de vocês? Por favor, campeão. Pô, vamos aí, rapaziada. Meu, de novo, qual é o tesão de vocês, campeão? É pra c***, é pra c***. Conceitado, rapaziada. Vamos aí, vamos aí. Você vai mostrar hoje no canto, vamos, vamos, vamos. Calma aí, calma aí, rapaziada. Então vamos tomar, porque os caras sentem a bunda lá atrás. É p******, não sei lá. Você já p******, tá no gol, mano. Se a gente abrir aí é pra sentar o pé no gol, cara. É p******, é p******, é p******, é p******, é p******, é p******. Falou que nós tavam unidos o jogo inteiro hoje, mas tá unidos pra c******. Somos car******. Um, dois, três, coelhistas. Parceiro, antes de começar o jogo, eu vou falar um negócio pra vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que vocês querem que a gente vá pra final. Não vou nem dar spoiler. Independente se a gente passar ou não, eu quero falar já pra vocês. Baixar é OneFootball. Como vocês já sabem, a OneFootball é a nossa principal parceira. E sem ela, nada disso estaria acontecendo. Eu sei que vocês amam essa série. Então, mano, primeiro link na descrição. Já baixa OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou repetir. Lá dá pra ver a Bundesliga ao vivo. O Borussia Dortmund vai jogando, mano, jogam demais. Ó, é igual na série. Você consegue assistir tudo de graça. Ah, e não é só isso não, mano. Lá você consegue acompanhar o seu time. É isso mesmo. Se você torce lá pro Palmeiras, você consegue ver se o Palmeiras ganhou o Mundial. Eu sei que não ganhou. Mas também dá pra ver todas as notícias. Tudo em primeira mão na OneFootball. Então é isso. Primeiro link na descrição. OneFootball. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Copa OneFootball. A gente vai ser campeão desse negócio, tá? Vamos pra final. Mas eu quero agora que você baixe. Tamo junto. Bora baixar esse negócio. OneFootball. Te amo. Mano, tô nervoso, hein. E é sério, tá? Eu vou dar a vida. Vou tentar fazer o gol. E se eu fizer o gol, não vou nem avisar. Você já sabe. Baixa OneFootball se eu fizer o gol hoje, tá? Falou. De olho na tabela de classificação. O Banheiristas foi o líder do grupo A e também na fase geral de grupos. Nas quartas de final, eliminou a equipe do Varnáticos. Já na semifinal, jogou a primeira partida contra o Arqueanos. Empatou em 2x2. E agora tem um compromisso de vencer pra tentar passar pra grande decisão. Um passo da grande final. Ela é logo ali e o Banheiristas vai com tudo. Vai, Banheiristas! Vamos com a escalação do time do Banheiristas na Copa OneFootball no seu segundo compromisso na semifinal. Igor Rezende começa no gol. Lucaneta pela direita e Melequinha pela esquerda. No centro vem Pelé. Um pouco mais à frente na direita tem o Japa. Na esquerda mais à frente tem o Vitor Loh. E centralizado, Caio Loh. Assim é o time do Banheiristas! Vamos à tabela da artilharia da Copa OneFootball pelo time do Banheiristas. Vitor Loh é o líder com 8. Pelé tem 7. Caio Loh tem 6. Melequinha 5. Lucaneta, Tulinho, Capita e Japa. Todos com 2. Patrick vem na 9ª colocação. Tem um gol. Assistências. O Pelé tem 8. Vitor Loh tem 6. Melequinha 4. Caio Loh e Dida tem 3. Lucaneta, Japa e Tulinho. Todos com uma assistência. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Vambora! Para o segundo jogo dessa semifinal que foi eletrizante no jogo da Eda. Muito prazer. Sou Ed Pez, narrador. Estou aqui para trazer a emoção para vocês de mais esse jogaço. Com a dominada pelo time do Banheiristas. Ali pela direita. Setenta o chute. Melequinha. O goleirão já cai para fazer a defesa. Coloca a bola para a linha de fundo. Tem escanteio para cobrar a equipe do Banheiristas FC. Bola cruzada para a grande área. No toque de cabeça. Essa bola passa perigando e vai para fora. Mais uma vez ela fica viva aqui pelo meio campo. Chega travando. Tira de lá. Lucaneta. Tomou. Chega para lá. Ficando a bola sobrada no campo defensivo. Melequinha que se apresenta lá pela direita. Já tem um Japa. Japa vai conduzindo a bola com a perna canhota. É o Japa Neta se comunicando por ali. Bola com o Lu. Aí dominando. Passou para cima dela. Fez aquele drible. Fez a graça. Ficou mais de lado. Recebeu o Japa. Aí passa a bola na frente para Vitor Loh. Ameaçou passar. Virou o jogo lá pela direita. De novo para a Lucaneta. De perna esquerda. Ele tentou bater direto para o gol. Essa bola passa perigando e vai para a linha de fundo. Já chega junto por ali travando. A bola que sai arremesso já cobrado rapidamente. O toque para trás. Recebe Henrique Japa. Arrumou para a canhota. Ameaçou bater. Vai levando. Já para se clarear. Ele bate para o gol. Fez o passe. Acabou errando. Recupera a posse de bola. O Arqueanos vem por dentro. A interceptação é boa do Melequinha. Grande lance. Vem banheiristas em busca do primeiro gol. Chegou travando. Roubando a bola. Agora ali mais uma vez o Arqueanos. E boa jogada. Bateu para o gol. Igor Rezende defendeu a primeira. Jogadaça. Passou no meio de três jogadores do Banheiristas FC. E bateu para o gol. Igor Rezende estava esperto. Manda essa bola para a linha de lado. Já cobrado rapidamente. Dá para a linha sobrada com o Arqueanos. Ameaçou fazer o drible. Conseguiu. Passa. Sai do gol. Igor Rezende mergulha. Pega mais uma. Bola dominada pelo Banheiristas. Ali na frente ela sai lateral. Posse de bola aqui pela esquerda. Lucaneta. Aí tem todo o tempo para trabalhar. Tem toda a tranquilidade para sair com a bola jogada. Boca de lado. Recebe por lá o Melequinha. De novo para a Lucaneta. No campo defensivo eles vão avançando. Aí tentando chegar no campo de defesa do adversário. Segue o Banheiristas. Melequinha. Passa por cima da bola. Vira o jogo lá pela direita para a Enri Japa. Conduzido bem para a perna esquerda. Entrou trazer para o meio. Arrumou para a Lucaneta. O passe todo de primeira. Vai chegando o Banheiristas. Chegou travando a defesa. Recuperação de bola. Ainda segue para o Banheiristas FC. Ali Igor Rezende. Toca aqui na direita para a Melequinha. Vem buscar jogo por dentro do Pelé. Japa. Teve dificuldade mas dominou. Conseguiu abrir na esquerda para Vitor Loh. Devolve pelo meio. No Pelé. De novo ali com o Melequinha. Aí o Peléquinha se apresentando. Bola para eles. Vão tocando por lá. Peléia mais uma vez. Chega no Lucaneta. E pelo meio se movimentando o Vitor Loh. Já voltou para dar opção. A tabela é para frente. Grande lance. Uma jogada. Abre o bateu para o golaço. Gol! Gol! Vai Banheiristas! Engui Chapa solto. A perna esquerda na bola. Mandou ela lá no ângulo. Lá em cima. O detalhe do Lucaneta. O passe para o Pelé. Depois o Pelé entrega no Chapa. Assistência. Vem com qualidade. Ele bate direto para o gol. Ainda estava por lá. O Caio Loh tentando. Caio Loh apareceu lá na frente. Tentando falar. Deixa ter minha participação aqui. Engui Chapa enche o play. Marca o primeiro. Um para o Banheiristas FC. Zero para o Arqueanos. Belíssima jogada. Belíssima trama. Todo mundo participando ali na frente. Caio Loh tentou tirar a casquinha dele também. E aí toda a vibração. Jogadaça do Lucaneta com o Pelé. Que no último jogo eles se desentenderam. Mas vocês viram que já está tudo certo. Os dois de primeira. E sobou para o Japa que chutou. E eu tentei roubar o gol dele. Não consegui. Mas faz parte né. 1 a 0. O Banheiristas sai da frente. Já consegue aí passar de novo mais uma vez. Assim como foi no primeiro jogo. Lembrando que o Banheiristas saiu na frente. Mas depois o Arqueanos buscou o empate. E também virou o jogo. E aí todo aquele drama que vocês conferiram. Fica a bola trabalhada aqui por dentro. Segue o Arqueanos. Caminando um pouquinho mais atrás. Já recebe por ali o Melequinha. Chega fazendo a pressão. É importante essa vantagem criada. Mas é importante ampliar o quanto antes. Mas eu passo pela elevação. Sobra no campo de defesa. Lá para o Igor Rezendes a sair jogando com os pés. Ele abre lá pela direita. Henrique Japa na sua característica. Penteando a bola. Dando aquele tapa de lado. Com qualidade recebe o Melequinha. Lou Caneta está do lado de cá. Já recebe de novo o Melequinha ali pelo meio. Preferiu tocar a bola de volta para a Lou. Vai trabalhando com a perna canhota. Lou Caneta passou por cima dela. Virou lá pela direita. Vai por lá o Henrique Japa. Rebola mais uma vez com o Banheiristas. Foi o Japa. Pedalou. Bonito. Saiu da marcação. Tentou o cruzamento. E a Neira acabou se chocando com a placa de publicidade. A bola fica ainda. Está viva. Batendo para o gol o Igor Rezende. Com tranquilidade faz a defesa. Recebe Vitor Loh. O campo defensivo vai se mandando para o ataque. O Banheiristas ganha o jogo pelo placar de 1 a 0. Golaço marcado por Henrique Japa. Uma belíssima jogada bem trabalhada. E treinada com certeza pela equipe técnica do Banheiristas FC. Fica a bola de novo tocada por lá. Mas o passe para a elevação. Lá para o campo de ataque. Ela sai de novo. Aposta de bola já é do Banheiristas. Por ali o Henrique Japa vai participando mais uma. Está fazendo por enquanto um jogo muito participativo Henrique Japa. Vai pegando bastante na bola. Vai sendo muito acionado. Ali tem Vitor Loh. Fez o corte bem. Saiu da marcação. Deixou no chão. Grande lance para o Caio. Voltou no Vitor. Bateu para o gol. Essa bola chega a tocar na rede pelo lado de fora. Chegou com perigo. Mas o passe por elevação mais uma vez. Ele é sendo o Arqueanos para o campo de ataque. Bola ali pelo meio campo. Tentando mais uma jogada. Henrique Japa. Mais uma vez participando pelo meio. O passe é bom. Em profundidade Pelé já recebeu. A marcação encostou com ele e fechou os espaços por lá. Aí o tempo fecha e ele tem que voltar a bola até o Lucaneta. E já encontra mais uma vez o passe por dentro. Chegou por lá. Tentava Vitor Loh. Acabou se atrapalhando. Bola fica para o Arqueanos. E também a devolução foi de graça. Mas a bola é do Arqueanos mais uma vez. A por ali o Caio Loh. Para ganhar mais uma. Vai tentar gigado para cima da marcação. Vitor Loh arrumou para o pé direito. Ele tentou bater para o gol. Essa bola fica viva. Soprada na tabela. Tentou na aproximação. A zaga corta mais uma e vem Arqueanos. Em velocidade. Toca a bola no campo defensivo. Fica sem espaço. Eles vinham em velocidade. Mas fechou a marcação. Acaba toda a velocidade do time. A bola com o goleiro. Já sai jogando aqui pela direita. O trabalho mais uma vez do Arqueanos. Tem um domínio por lá. Pela direita. Se livrou do Merequinha. Bate para o gol. Igor Rezende catou mais uma. O pé direito. Igor Rezende defendeu. Mandou essa bola para a linha de fundo. E já tem o escanteio cobrado de cabeça. Tira de lá Merequinha. Caiu Loh. Tentou o chapeuzinho por ali. A bola fica viva ainda. Segue Arqueanos. Lá na ponta. Levantou. Tentou o cruzamento para a área. Tira mais uma vez a defesa. A bola vai ficando com Vitor Loh. Já dá o passe na frente. Recebe lá o Pelé. Ele encara a marcação. Sai com o pé direito. A ultrapassagem do Vitor. Ainda Pelé. Dominou. Soltou de lado. A bola chega no Henrique Japa. Vai participando. Japa. Trouxe para o pé direito. Arrumou boa bola para o Pelé. Tentou soltar de lado. A marcação. Chega junto. E o Merequinha não conseguiu dominar. Ganha lateral. Dominando mais uma jogada. Grande lance do Japa. Vai trazendo com a canhota. Batida de fora. E ela vai diretamente para fora do mesmo modo. E o Japa vai fazendo ali uma grande partida. Vai construindo um grande jogo aos poucos por ali o Henrique Japa. Já marcou o gol e vai sendo muito participativo. Fica a bola dominada pelo Arqueanos. Mas uma vez no campo de defesa. É o passe aqui pelo meio. Japa passou da bola dessa vez. Chegou o Merequinha. Ganhou bem. Foi levando essa bola para o fundo. Tentou o cruzamento para o meio. Tira bem a zaga. Bola fica viva com o Lu Caneta. Vai se virando por lá. Vai trazendo essa bola com qualidade. E aí ele já traz para a zona. Não tem ninguém do adversário. Agora vai para dentro. Agora vai para cima. Para cima deles, Lu. O cara já fica com medo sabendo que vai ser triplado. Fica a bola tocada pelo meio. Caiu o Lu. Tentou a devolução de calcanhar. Bom passe. Chegou no Pelé. Dominou Vitor. Arrumou para o pé direito. Ele bateu cruzado. Essa bola passa perigosa demais. Perigosa demais. Essa bola passa na frente do gol. Passa pelo Pelé. Passa pelo Caiu, Lu. Fazer quase o segundo gol do Moeristas. A postura está ótima. A postura está sensacional. Vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. E tentando quem sabe. Já fazer aí o seu segundo gol. Não pode tomar. Não pode tomar. Porque aí o filme do jogo passado. Vem na cabeça. Ali o Vitor Lowe foi derrubado. E é uma falta perigosa para o banheirista. Teve um trançapé por ali. Entre o Vitor Lowe e o jogador do Arqueano. E o Japa vai ali. Tendo xingado a todo momento pelo torcedor. O torcedor vai lá na beira do gramado. Para xingar o Japa. Esse aí pode dar mais força para o jogador. Toma cuidado. Não alimente a fera. Vem bola dominada. Chega pela ponta de novo. Tentando mais uma vez do Arqueanos. A bola bate na marcação. Sobra. E já tem o Tulinho em campo. Dominando a bola. Tocando no Japa. Mais uma vez ele faz a ginga. Arrumou para a canhota. Dá o passe por dentro. Pelé. Já dominou. Na esquerda tem por aqui o Melequinha. Pelé vai levando. O passe por dentro. Vitor Lowe. Insiste por lá. Recuperação de bola é do Arqueanos. Lucaneta se aproxima. Fecha o cerco por lá. Ficaram três jogadores marcando. Recuperação de bola do Arqueanos. Saiu jogando bem. Que passe. Que boa jogada. Quebrou a linha de marcação. Voltou com tudo o Melequinha. Para travar para roubar. Já cobra rápido. Mais uma vez o Arqueanos. Essa bola fica aqui por dentro. Vai se mandando. Tentando partir em velocidade. No meio de três jogadores. Conseguiu abrir. Deu passe mais por dentro. A roubada de bola perfeita do Melequinha de letra. Arrumou para o Pelé. Na frente. Melequinha está de lá. Está de opção. Vai Pelequinha. Deu passe. Ele buscava lá na frente. O Lucaneta quase que deu para o Lu. Quase. Quase deu. E com essa bola trocada de novo por dentro. É posse de bola para a equipe do Arqueanos. Mais uma vez no campo defensivo. Ele recolhe. E o passe errado. Pelé recuperou. Melequinha passou. Pode ser o segundo. Defendeu o goleiro. Depois do... E olha a saída do goleirão. Olha a saída. Deu certo. Chegou no passe para trás. Japa. Voltou. Recuperou. E já armou. Melequinha. Vai para lá que eu vou para cá. A bola vai saindo pela lateral. Arremesso já cobrado pelo Arqueanos. Vitor Lowe fica para ali só cercando. Aparece um pouco mais cansados os jogadores. A intensidade do jogo causa isso. A bola dominada para Vitor. Ele vai tentar sair jogando. Beteu um passe de três dedos lá para frente. O goleirão só acompanha e já sai jogando rapidamente para a sua equipe do Arqueanos. Aqui pela direita. Vai se movimentando. A marcação vai fechando. E é difícil passar por esse meio que arma aqui o banheirista. Três jogadores fazendo um triângulo para roubar a bola e saírem tocando. Imediatamente evitando que o adversário pega a bola. Mais abertura na direita. Por lá já se aproxima Japa. Tocou sem olhar. E acabou colocando a bola para fora. Recuperação de bola. Eduarqueanos. Mais uma vez com o goleirão. Abre aqui na direita. É posse de bola sendo levada para o ataque. Arrumou espaço. Olha a liberdade. Igor Resende. Tem sobra de novo. Gol. Igor mais uma vez tirando mais uma bola. E com essa bola dominada. De novo para o time do Arqueanos. Eles chegaram com o perigo. Esse momento fica dramático para o banheiristas. É aquele filme se desenhando novamente. Foi quando o Arqueanos conseguiu fazer o gol de empate no jogo anterior. E depois virar o jogo. E foi o Luka Neto. De calcanhar meio que de coice por ali. Conseguiu tirar essa bola, rapaz. Meteu a sola ali e conseguiu afastar o perigo. Da melhor maneira possível. O Arqueanos chega de novo com o perigo. Foram 30 segundos que nós perdemos. Fica tranquilo. O jogo está nosso. Fica tranquilo. O jogo está muito bem a partida nossa. Está muito bem. Já era para estar uns três. Mas no futebol é isso aí. A bola não entrou lá não tem problema. O que nós vamos posicionar? Presta atenção. Nós vamos voltar agora a fazer. Eles estão adiantando um pouquinho. Não tem problema. Vamos fazer a linha de dois com três, um. Beleza? Beleza? Pelé, lá na frente. Toda atividade que nós estávamos trabalhando a bola. O que acontece? Estava dando certo porque o Caio empurrou o marcador lá para trás. E o Pelé começou a se movimentar. O oito foi lá para trás. Ficou o buraco no meio. O que ele fez? Agora ele adiantou o oito. O que eu vou fazer? O Vini vai ficar por dentro no meio. Tá, Vini? Oito é seu. Beleza? O Lu vem trabalhar a bola com o Tolinho. Por trás para chegar de frente. Você está lá de pivô. Dida e Japa. Japa, vem trabalhar um pouco no lado esquerdo. Isso. Não dá bote. Eu sei que cansa. Eu exijo de vocês pressão. A jogada dos caras está sendo o quê? Eles vão forçar o pivô. É bola no pivô. Quem está de último só deixa o pivô virar e os outros acompanham. Não precisa. Se quiser, deixa eu no pivô. Ele não vai ver nenhuma. Antes de eu falar uma coisa para vocês. Olha lá o time deles. Sentaram três. Os caras estão mortos. Beleza? Vamos organizar isso. Eu dei um passinho para trás para ajudar o Fix. Eu tirei de cabeça. E o goleiro deles não tem saída. Então ele vai jogar sempre ali pelo meio. Quem estiver ali. Por isso que eu deixei o Vini. Rouba. Aí Pelé, Japa e o Dida chegando. E o Lucaneta vai adiantando tudo. Chegamos. Olha o rebote. Olha o rebote. Está molhado para c******. Está bom demais o jogo, gente. Mas não vamos perder. Isso aí. Vamos embora. Vai ligado. Não vacila. Começou a ver que está meio perdido? Recompõe. Pelé. Começamos meio que... Se der uma desequilibração. Recompõe. Posiciona e faz os caras virem. Voltam as equipes depois da parada técnica. Seus treinadores ali foram dar aquela olhada. Conferiu. E deram a sua orientação para que as equipes avancem mais. Principalmente o banheirista para fazer mais um. E o Arqueanos para tentar quem sabe o gol de empate. Bola tocada com o Lucaneta. Lá pela direita ele já arruma aqui mais atrás para Toninho. Vire o jogo na esquerda para o Japa. Ergueu a cabeça. Virou o jogo lá pela direita. Chegou a bola no Lu. Um pouquinho mais a frente ele tem o Dida. Prefere o passe lá na frente mesmo. Chega a bola de novo no Lu. A devolução foi boa. O Caneta tentou o passe de pé direita. Acabou errando. Recuperação do Arqueanos. Encontra golpe. Tira bem a defesa. Recupera e já sai jogando no campo defensivo. É conduzindo essa bola Dida. A por lá de novo o Lucaneta. Dá o tapa de lado. Quem recebe por aqui é o Toninho. Vai conduzindo. Vai levando. Entrando a jogada. O time do Banheiristas ganha o jogo por 1x0. 1x0 é perigoso. Jogo de semifinal da Copa One. Futebol para você é o Banheiristas FC. Bola tocada ali por dentro. Pelé. Se livra bem na marcação. Uma abriu de lado. A bola chegou no Lu. Caneta tentou surpreender. E acabou sendo surpreendido. Colocou a bola para a linha de fundo. E a torcida gritem. A torcida vibra. E a bola dominada de novo aqui por dentro. Por ali o Japa. Belo domínio. Botou essa bola no chão. Chamou de meu neném. Botou para dormir. Fica a bola lançada por ali. Mais uma vez. Tulinho. Para ganhar de novo a bola. Chega no Japa. A devolução é nele. Vai avançando. Perna esquerda. Um bolão na frente. Dominou Pelé. Arrumou para a canhota. Soltou o pé. A bola foi desviada. Escanteio já cobrado na área. Tulinho chegava disputando. O goleirão ganhou. E já colocou ela de um lado para o outro. Vai chegar até o goleiro Igor Resende. E com muita tranquilidade trabalha. E bota essa bola no chão. E por lá Lucaneta. Abrindo aqui na esquerda para Melequinha. Novo para Lucaneta. Lá do outro lado. A marcação vai encostando. Vai pressionando. O banheirista vai procurando os espaços. Vai tentando fazer o seu segundo gol. Bola com o Japa. Ganhou bem na marcação. Centralizou o passe. Grande lance para o Pelé. Ajeitou de lado. Tentava chegar por lá Lucaneta. Corta a zaga. Dida. Abelando ele e o Lucaneta. Ainda Lu. Traz na perna canhota. A marcação fica somente de um homem junto a ele por ali. Tem que voltar a bola até o Turinho. Ficou pressionado. Pega a bola no Igor Resende. Mais uma vez o passe pela direita. Vem buscar jogo Lucaneta. De novo para ele. Já faz o drible. Mais a graça. Lucaneta dá o passe por dentro. Grande lance para o Melequinha. Aproveitou. Lançou para o Pelé. Para o Dida. Lá na frente. E o corte bem na zaga. Mais uma vez com o Lucaneta. O banheiristas é impressionante. Impressiona e o adversário imediatamente está devolvendo a bola. Coisa que não é boa para o Arqueano já que está perdendo o jogo. Já para o banheiristas é ótimo. Que aí tem a chance de fazer o segundo. Bola aberta aqui na esquerda. Japa. De novo pelo meio. Para Tolinho. Na direita encontra o passe para o Lucaneta. O Arqueano está todo recuado. O Lucaneta vem conduzindo a bola com a perna canhota. Dá o tapa de lado por ali. Chega a bola nudida. De novo para o Lucaneta. Mais uma vez recolhe no campo defensivo. É por ali com o Igor Resende. De perna esquerda o goleirão lança. Acabou errando o passe. E agora o jogador do Arqueanos acabou desabando sozinho. Quando o cara cai sozinho a preocupação é sempre maior. É sempre maior porque pode ser algo mais sério. Ele caiu e não levantou mais ali o camisa 8 do Arqueanos. O pé. Calma. Calma. Ele está levantando. Você ouviu também? Não ouvi. Respira. Respira. Segura. Segura. Busca o ar. Não mexe nem. Deixa ele aqui. Só busca o ar. Vai respirando devagar. Esquece a dor. Agora vai respirando. Pode tirar a sosteira? Não, não, não. Está gelado. Respira. Depois desse momento tenso em campo, o jogador do Arqueanos vai saindo. E pelo visto, lesão no tendão, hein? O primeiro desse já força é o Thiago, número 8 do Arqueanos, mano. Que rompeu o tendão de Aquiles. A gente sabe como esse tipo de lesão é triste. É foda de passar. E qualquer um podia, sei lá, acontecer isso. Então, forças ao Thiago. Vamos comentar aí. Forças, Thiago. O negócio é muito sério, cara. Ele vai saindo desolado por ali. Os jogadores aplaudem. O Lucaneta pratica o fair play. E toca a bola. Volta a rolar mais uma vez. E já sai jogando a equipe do Arqueanos. Depois dessa grande perda, hein? Ele que foi um jogador importante para a partida anterior. Que marcou gol, inclusive. Olha o tocada aqui por dentro. Sai jogando o Arqueanos. A marcação chega junto ali. Vai tentando o Melequinha. Para cima o Arqueanos. Pode ganhar esse impulso a mais. Isso aí pode ser muito valioso para os jogadores que permanecem em campo. É o passe ali pelo meio. Recupera bem o Melequinha. Ou não, né? Ou não. Ou o banheirista pode se aproveitar já que perdeu esse jogador de qualidade. Bola dominada pelo Arqueanos. Sai jogando mais uma vez no campo de defesa. Faz o passe longo lá na frente. A interceptação é boa de Tulinho. Dá o passe por dentro. Boa jogada. Trabalhou. Arrumou espaço. Bateu para o gol. Essa bola foi para fora. O Pelé e o Lucaneta ali trabalharam juntos. E essa bola vai para a linha de fundo. Chegou com perigo. Mais uma vez o banheirista em busca de fazer aí esse segundo gol. O goleirão já está jogando rapidamente. Ali por dentro. O Tulinho pressiona. Acabou ficando sem a bola. Recupera. Japa. Que lindo lance. A marcação chegou junto. Roubou a bola. Disparou. E vem para o ataque o Arqueano. Se abrir espaço é perigoso. Bateu para o gol. Encaixou Igor Rezende. Olha lá. Perigosa. Pede calma o goleirão. Pede tranquilidade. Fica a bola de novo no campo de defesa para a Melequinha. Aproveita por ali e chega no Tulinho. E o Japa. Fim de papo termina. A primeira etapa. Banheiristas 1 Arqueano 0. Vamos para o nosso intervalo no oferecimento de Bet Nacional. As melhores odds e o depósito e saque mais rápido do Brasil. O link está na descrição. Cadastre-se agora mesmo. Bet Nacional. Aí você confere o primeiro gol do banheirista. A belíssima tabela entre o Lucaneta e o Pelé. E depois lá na ponta aparece o Japa. Você vê que o Japa bate para o gol. Caio Loura ainda tentou de cabeça deixar aquela casquinha dele ali. Grande lance do Lucaneta hein. Virou a cara. Tocou no Pelé. O Pelé observou bem. Deu tapinha de lado no Japa. E o belíssimo gol. Caio Loura quase quase fazendo dele também por lá. Deixando a marca. Grande lance. Trabalhado pelo time do banheirista. Com certeza um lance daqueles que toda a comissão técnica fica orgulhosíssima. De acompanhar essa evolução da equipe. Grande trabalho. E aí a chegada do Arqueanos né. Quando obriga o Igor Rezende a trabalhar pela primeira vez. Faz uma defesaça com os pés. Depois teve essa finalização do Melequim. Onde a bola passa cruzado e vai para fora. Teve também essa jogada rapaz. A bola passa pelo Pelé. Passa pelo Caio Loura. E vai para a linha de fundo. Grande lance. Trabalhado seria o segundo gol. E depois as oportunidades surgiram para o Arqueanos. Você vai vendo que não faltou chance. O Igor Rezende pegou a primeira depois do Lucaneta. Também que de coice. Chegou bem. E tirou essa bola. Você vê lá no detalhe. Quando bateu. Aí o Lu dá aquele calcanhar. E coloca a bola para fora. Depois a bola sobrada ali. O banheirista chega mais uma vez. Assim foi o show de intervalo. O que eu pedi para vocês. Nós fizemos. Sem brincadeira. Está perfeito o posicionamento. Aí teve um minutinho ali que deu uma perdida e tal. Posicionou e acabou. Certo? Vamos manter a mesma coisa. Vamos voltar ao segundo tempo. Um a zero é nosso. Certo? Mas nós temos que fazer a pressão de fazer o segundo e o terceiro. Já queremos chance. Tinha um chute que ele fez lá. Que foi o único momento nosso. Que o Igor está lá para pegar mesmo. Que ele prometeu para pegar todas. Não ia tomar nenhuma. Está lá. O que nós vamos fazer? Vamos pressionar esses caras de novo. Certo? Porque aí depois que a gente faz o segundo. Faz o terceiro. Aí a gente fica aqui. Alguém para cima. Aí a gente toca. Vai descansar. E ainda vamos rodar todo mundo. Está entrando ligado. O que eu falei? Só do ajuste. Você viu como são as coisas? Às vezes a oportunidade é que quem está fora tem que estar ligado. Túlio estava ali fora. Eu falei assim. Túlio, você vai entrar. Eu vou empurrar o Vini para frente. Você vai ficar ali com o cara. Por quê? O cara até recebeu duas na sua frente. Lembra o que eu falei? Eu falei, não dá. Ele antecipou todas. Mas pegada lá em cima. Eu quero pelo menos 5, 6 minutos de pressão total. Que aí eu já vou começar a mexer isso aí no time. E é para pressionar. Como eu falei para a gente. O principal jogador dos caras que fazem o time jogar. Saiu. Então os caras estão sem bala do escape. O que eles vão fazer é dar bicolor para frente. Então vamos tirar. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Vambora para o segundo tempo. Agora meu amigo. O Banheiristas está há um tempo para segurar esse resultado e ir para a final. E se quiser pode até ampliar. Pode até ampliar. Só não pode tomar o empate. Vem para o ataque. Já bateu para o gol. Tentou para ali o Pelé. Bala que bate e rebate. Sobra na marcação. Essa bola fica viva. Tem que tirar daí Pelé. Arrumou bem para a Lucaneta. No campo defensivo vai puxando. Chega a bola no Japa. Trouxe para a esquerda. Carimbo a zaga. Um passo da grande decisão está o Banheiristas FC. Vai se aproximando cada vez mais. Não pode tomar o empate. Empate deixa o jogo no show out. E aí complica. Aí tem que chamar o Igor Rezende. Vem com a bola dominada ali na ponta esquerda. De novo vai dominando o Vitor Loh. Mais uma vez recuando. Lucaneta. Passa o pé em cima da bola. Chama a marcação. Aproveitou. Deu o passe no Pelé. Devolveu no Lu. Agora o passe na infiltração. A jogada é boa por dentro. Tira bem a defesa. Completa. Rasga bem de lá o perigo. Tira no toque de cabeça. Melequinha. Aproveitou. Ajeitou no Vitor Loh. Japa. Mais uma vez toca a bola. Recuando até o Lucaneta. Lucaneta é interessante. Ele fica como o último homem ali. Sempre centralizado. Sempre trazendo. Essa bola que sobra nele sempre vem qualidade. E vem Loh. Abriu espaço. Tentou bater rasteiro. Essa bola fica viva ainda com o Banheiristas FC. Seguiu Pelé. Virou lá pela direita. Pela esquerda. Melequinha tentou arriscar o chute. Ela passou direto. Fica a bola dominada ali por dentro. Pelé. Insiste mais uma vez. A bola do Melequinha. Abriu ali na esquerda. Vitor Loh. Já ganha bem na marcação. Encostou dois junto a ele. Vitor. Se viu preso. Teve que tocar a bola até o Japa. Recuando até o Lucaneta. É o cara da distribuição das jogadas ali pelo meio. Tá faltando o Capita por aí. Já já aparece. Fica a bola tocada. Bateu pro mão. Travou a defesa. Fica a bola de novo no Pelé. Aproveitou. Caio Loh. De tornozelo. Acabou pegando mal na bola. Não pegou do jeito que queria. E agora sobrou de novo pra ele. Entrou mais uma vez a batida. Essa bola fica no bate-rebate. Não sobra que sobra. E ainda fica dominada pelo Arquianos. Desce pro ataque. Lucaneta é o último homem da defesa. Chegou. Bem Japa roubou. Grande lance. Aproveitou o passe pelo meio. Vitor Loh. Grande desarme. Bom passe. Na entrada da área. Dominou Lucaneta. Bateu pro mão. Gol. Gol. Vai banheiristas. Depois de uma boa troca de passe. Depois de uma bola que ele mesmo roubou. Vitor Loh. Passou no Lucaneta. A devolução foi ótima. Bateu por entre as pernas do goleirão. Ficou só as asinhas do frango. Só as asinhas na mão do goleirão. Dois a zero banheiristas. Agora sim amplia. Agora sim pode ficar mais tranquilo. Aí conquistando uma vitória importantíssima. Essa vitória pode colocar o time na grande decisão. Na grande final da Copa One Football. E com essa bola tocada no campo defensivo. Está jogando o Arquianos. Não tem outra escolha. Não sei partir pra cima. Não sei se expor. E ali já chega roubando bem a bola. Insiste melequinha. Ganhou. E de lado a opção. Por lá o Vitor Loh. Chega a bola no Japa. Trouxe pra perna canhota. Abriu de lado. Já tocou mais a frente. Melequinha. Aproveitou o passe na frente. O banheiristas quer fazer o seu terceiro gol. O gol de que pode dar tranquilidade. Insiste bem. Melequinha. Gingou de um lado. Chamou do outro. Bola mais atrás. Chegando no Vitor Loh. Dá o passe por dentro da infiltração. Sobrou aqui na direita. Japa. Aproveitou. Trouxe pra canhota. Ainda Japa foi levando. Veio um corte bem na zaga. Insistiu. Tentou roubar a bola. E já domina o Arquianos. O Japa é quem vai fazer a pressão. Olha o goleirão se complicando. Saiu jogando bem. Saiu jogando bem. Mal. Ela sai pela lateral. É arremesso. E olha o Lucaneta. Distribuindo o primeiro chapéu do jogo. A recuperação de bola do Arquianos. Vem pro ataque. É jogada. É bom. Bateu pro gol. Igor Rezende pegou mais uma. Ó a perna esquerda. Igor Rezende. Coloca essa bola pela linha lateral. E a torcida grita. A torcida se agita. A galera tá cobrando ali uma falta do Melequinha. Seria isso? Eu vi ali a travada. E realmente se a bola passou e o cara ficou. Foi falta hein. Falta pro time do Arquianos. E é perigosa. Bateu direto pro gol. Pegou Igor Rezende. A sobra agora é do banheiristas. O contra-golpe pode ser fatal. E o Vitor Loh acabou não conseguindo passar como queria. Ganhou bem. Lançou na frente. A tabela foi linda. Sobrou. Caiu Loh. Gol. Vai banheiristas. Caiu Loh. Estava esperto. Estava ligado. Teve gol do CL9. Quanto mais falo mais gol eu faço bebê. Novamente de rebote sobrou de esquerda papai. Eu não perco. Se me der 10 chances eu faço um gol. Primeiro ele tentou servir o Pelé. O Pelé bateu pro gol. E a bola sobra no pé do predestinado. Caiu Loh de perna esquerda. Manda pro fundo do gol. É gol do banheiristas. 3 a 0. A vantagem que era boa fica ótima. A comemoração teve até suquinho no ar hein. E depois o trenzinho da alegria. O trenzinho banheiristas. Caiu Loh. 3 a 0. A vantagem agora. Excelente pro banheiristas. O sonho que vai ficando cada vez mais possível. De disputar a grande final da Copa One Football. A bola aberta aqui pela esquerda. O trabalho é feito pelo Arquianos. Errou a saída. Tem só pra bater pro gol. Travado. Em cima da marcação. Por lá o Victor Loh. Insiste em bola pela esquerda. Entra por lá o lateral pro banheirista. Já cobrou pra área. Caiu tentou fazer o pivô. Vem um corte bem na zaga. Recuperação de bola do Arquianos. Traz com a perna canhota. Aproveita o passe aqui de lado. Tentou botar na frente. Que desarme do Japa. Tá jogando demais hein. Japa. E ali a dupla. Japa né. Tá quase funcionando. Fica. Olha ele aí hein. Olha o homem aí hein. Capita. Tá em campo. Ali o craque da camisa 8. Bola aberta aqui na direita. Já trabalha bem. Lucaneta. Acobou pra perna canhota. Virou o jogo lá pela direita. Capita. Já vai distribuindo os lances. Boa jogada pelo meio. Fica viva Pelé. Aproveitou o passe pra trás. Victor Loh tentou bater de esquerda. Essa bola fica viva ainda. Trabalhada pelo Arquianos. Olha o contra golpe aí. Olha a chance de fazer pelo menos o primeiro. Cortou a marcação. Jingou. Procurou os espaços. E ali. Ergueu a cabeça. Tem que voltar. Recuou. Bateu pro gol. Ela vai pra fora. A Pita disse que essa bola não bateu nele não hein. E bateu no próprio companheiro do Arquianos. Vai sendo o escantejo. Acobrado. Igor Rezende. Caiu firme. Faz a defesa. E já lança rápido. Lá na frente caiu o Loh. Tentou dominar. Que pelo domínio. Aproveitou Pelé. Rolou pra trás. Grande passe. Grande lance. Grande gol. 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 Capita fez mais um hein. Ele tá gostando. E teve assistência do pai. Vai. Pairistas. Vai. Capita. Veio do banco pra deixar o seu. Pra deixar sua marca. E um gol que ele vai virando o costume de fazer hein. Vai virando o costume do Capita fazer esse tipo de gol. Passou a bola no Caio. Devolução foi ótima. E a batida pro fundo do gol. O trenzinho da alegria de novo. De novo. É o trenzinho banheiristas. Vai fazendo a alegria da galera. 4 a 0. Agora pro banheiristas. Fala trocada por dentro. Pelé. Trouxe no pé direito. Ele soltou o pé na bola. E ela passa a esquerda do goleirão. Indo pra linha de fundo. O banheiristas quer o quinto. Quer o quinto gol. 4 a 1. 4 a 0. Já a vantagem é ótima. Em lançamento. Ali pelo meio. Dominou. Caio. Aproveitou. Lançou por dentro. De novo o Caio Loh. Ajeitou pra trás. Chegou o Tulinho. Vai voltar o Caio. Deu sangue por ali. E olha. A sua mão no joelho. Fica a bola lançada. Mais uma vez o Caio. Dominou ajeitando pra trás. Ele e o Capita vão se procurando. Vão trocando passes. Grande lance. Tentou o cruzamento pro meio. Fica travando mais uma vez. Tirando a defesa. Posse de bola do banheiristas. Aqui no campo defensivo. Henrique Japa. Que pratidaça fez o Japa. Capita. Com muita tranquilidade. Recua a bola até Igor Rezende. Na esquerda já se aproxima. Vem buscar jogo. Tocando a bola por lá. A equipe do banheiristas. Vai tentando sair pra jogada mais uma vez. Capita. Mas o passe longo lá na frente. Pelé dominou. Entrou a devolução. Recuando. Mas recuou mal. Recupera agora o Arqueanos. Lucaneta. Chegou ali no tranco, velho. Colocando a bola pelo lado. E o árbitro pelo visto não deu nada, hein. É isso que eu falo pra vocês. Vamos tomar momentos contra ataque? Vamos. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, gente. Que eu posso ensinar um pouco pra vocês. É isso. É posicionamento. Capita fez perfeito agora. Quando o Capita não dá o bote. O que ele fez? Fez o cara manter. Manteve. Ele chegou e ficou parado. Ele não dá brecha. Gente, vocês estão jogando pra c******. Posso ir de bola. Roda a bola. Envolve. Essa é a alegria. Esse é o time. Essa é a intensidade. Não tem pra ninguém. Não tem o que fazer ajuste. Coloquei o Dida agora. O Dida vai estar lá na frente com o pivô junto com o Pelé. Rodando. Passe, passe, passe. Vamos bater. Vamos finalizar. Beleza? E vamos fazer. Porque daqui a pouco eu vou mexer um pouquinho pra galera. Aí vamos jogar organizado, tá? Tem o Patrick e o Naka pra jogar. Vou posicionar eles. Beleza? Depois da parada técnica, o Arquenos retorna. Aí tenta fazer pelo menos um golzinho. Pra quem sabe buscar uma reação. Tá difícil. Aí nada é impossível. Vem bola trabalhada pelo Arquenos. Dá o passe ali na frente. Marcação encosta do Inguichapa. Mais uma proteção. E quando a bola trabalha com o Tolinho no campo de defesa. Sai jogando banheiristas. Dá o passe aqui na frente. Mais atrás agora a bola chega no Igor Resende. Por elevação a devolução é boa pra Lucaneta. Ele dominou a marcação. Chega junto. Domina com qualidade. Dá o passe aqui pelo meio. Chega a bola no Pelé. Abriu lá pela esquerda. Vai dominando. Vai se mandando o Dida. Passa o pincel da bola. Rola um pouco mais atrás. Recuando mais uma vez até o Lucaneta. Ele abre aqui pela direita. Pra Tolinho. O passe em profundidade. Grande lance. O Pelé tentou surpreender. E aí ele se chocou ali com a placa da Pet Nacional. A bola fica trabalhada aqui pela esquerda de novo. Se mandando agora a equipe do Arquenos. Tentou a jogada. Lucaneta interceptou. Quase que ele aplica a caneta meio que sem querer. É predestinada da caneta. Aí lá Lucaneta. Mais uma vez. A marcação chegou junto. Grande lance. Foi pro chão. E a falta marcada em cima do Lu. Que isso rapaz. Os dois jogadores do Arquenos ficaram se conversando sozinhos. Até o árbitro ali falou. Caramba esse cara fez isso mesmo. É meu amigo. Isso é Lucaneta. E aí Henrique Japa hein. Tem a chance. Vai lá Japa. He he he. Japa. É difícil hein. Mas tá jogando muito. Fala dominada com o Capita. Ele já cadencia o lance. Segura bem a bola. Toca mais atrás até o Toninho. Deixou chegar no Igor Rezende. Grande drible. Deixou na saudade. Levantou pra área. De área a área fica a bola com o goleirão. O passe ali pela direita. Trabalho de bola feito pelo Arquenos. Mais uma vez procurando fazer o drible por lá. Deve que recuar um pouquinho mais. O Dida fica na marcação aqui. Vem um chute de fora da área. A bola foi desviada. Mais uma vez o escanteio. Lá em cima o Toninho tentava. É a bola dada ao banheiristas. Toque de cabeça. Ela sai. Cobrou rapidamente o lateral por ali. O Naka já está em campo também. Já tá por aqui o Fábio Naka. Trabalhada pelo setor esquerdo mais uma vez. O domínio de bola é do Arquenos. Tentou o bate e rebate. Ela sai a lateral para o Arquenos. O leirão ajeitando a coxa. Faz o passe longo. De novo de cabeça. Tira por lá o Naka. Ela vai saindo pela linha lateral. O começo já cobrado com o Arquenos. Chega a marcação junto. Fica a bola para o goleirão mais uma vez. Sai jogando com os pés. Ele abre aqui pela esquerda. Bola do Arquenos mais uma vez. Vem para o ataque em busca de fazer um golzinho. Vem levando. Vem tentando puxar a velocidade. Essa bola ficou sobrada. Bateu para o gol. Tem desvio. E ela não sai. A sobra ainda é banheirista. Tenta por ali o Lucaneta. Meteu um tapazinho com a parte externa do pé. Ela vai ficando sobrada ainda aqui pela direita. Naka. Dá o passe em profundidade. Chega a bola. Dessa vez no Melequinha. Grande lance. A tabela saiu boa. Chegou no fundo. O Melequinha foi para o chão. Vai pênalti? Pênalti não vai pênalti? Vai pênalti. Vai pênalti. Vai pênalti. Vai pênalti. O Melequinha caiu. O Melequinha caiu. E a falta é fora. Vai lá, Lucaneta. Lucaneta. É, meu amigo. Não é todo dia não, hein. E bola lançada por lá. Mais uma vez. Vai tirar mais uma. A defesa do banheirista. A bola fica sobrada pelo Marquianos. Insiste pelo meio. Vai tentar jogar individual. Bateu para o gol. Pegou o Igor Rezende. Essa bola vem despretenciosa direta para o gol. E o Igor Rezende tem que estar ligado. Tem que estar esperto. E Spalme coloca essa bola pela linha lateral. Arremesso já cobrado. Teve um toque de cabeça. Na casqueles. Ela vai saindo pela linha de fundo. Cobra rápido para ali. O banheirista nesse momento está a um passo da grande final. Quase lá. Só aguentar mais um pouquinho. Entendida. Fazendo ali o seu freestyle. Recupera a posse de bola de novo. O time do Arquianos. Chega por ali na contenção. Na marcação. Vai junto. O Tulinho tentou dar o bote. Valeu a pena a pressão. Dominou. Melequinha. Tentou um três dedos. A bola sai. A sobra do Arquianos. Entrando mais uma vez ali no campo de defesa. A galera começa a olhar para o banco de reserva. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Está quase na final. O banheirista aguenta mais um pouquinho. Bola tocada de novo para o Arquianos. Ali ele sai jogando o goleirão. Vai trabalhar como o Líbero aqui pelo meio. Tentou o passe. A bola foi interceptada. Ali ele deu aquela assustada. E com a bola dominada por dentro. De novo o Dida. Aproveitou o passe mais atrás. No Naka. E recebe vai sendo o Melequinha. Conseguiu dar o tapa de lado. Errou. A sobra agora do Arquianos. Vai protegendo. Vai tentando a finta. Arrumou para a canhota. Soltou essa bola de lado. Vai tentando abrir espaço. Clareando. A jogada é boa. Escorregou. Recupera o banheirista. A bola fica ainda para o Arquianos. Lateral já cobrado rapidamente. Tem pressa. Precisa fazer um golzinho quando antes. Eles sabem da necessidade. Igor Rezende. De novo no campo defensivo. Sai jogando o goleirão. Igor. E perna esquerda lança. Manda a bola de área. A área dominou. Tentou bater para o gol por lá. O Patrick. O Patrick já em campo também. Aí mesclando o elenco. Vai dando aquele giro no elenco agora. O Colt. Recupera o Arquianos. Tentou passar no meio de dois. Foi travado. Foi para o chão. Estava por ali o Naka e também o Tulinho. E a falta marcada em cima do jogador do Arquianos. Ele está lá batendo aquele papo com o Naka. O Naka está dizendo que não fez nada. E o Capita foi lá e deu aquela lá. Larga disso. Larga disso. E se jogou. E o Tulinho deu realmente um chega para lá. O Tulinho que acabou dando um empurrãozinho ali. E falta para o Arquianos. Falta perigosa. Aí para a bola parada. Bateu para o gol. Gol. É do Arquianos. Na cobrança de falta ensaiada a barreira abriu. Vem a pancada de perna canhota de fora. Um bom a pompa. Vencendo o Igor Rezende. E fazendo 4 a 1. Reage na partida do Arquianos. O Eressas agora vai tentar buscar mais. Vai tentar fazer mais um. A distância ainda é considerável. Esse resultado coloca o time na grande decisão. O árbitro pede para a bola ser cobrada por lá. Aí mais uma vez. Recuperando o Arquianos. E aí. O árbitro mais uma vez para o jogo. Essa sobra do Arquianos. Vem no contra-golpe. Aproveitou o passe em profundidade. A marcação chegou plena. Naka. Falei chegou atropelando. Segunda arbitragem. Vai ser o que? Vai ser falta. Pelo visto. Falta para o time do Arquianos. E é mais uma falta perigosa. Lembrando que o gol do Arquianos saiu na cobrança de falta. Jogadores ficam preocupados por ali. Porque sabem que a chance pode ser grande para o adversário. Naka acabou se atrapalhando. E puxando o adversário. Atropelou. É falta para o Arquianos. E foi na falta que eles fizeram o gol. Cobrança ensaiada mais uma vez. E a bomba. Igor Rezende. Rezende. Sai. 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 Que é tu. Igor Rezende. Dá um tapa nela de mão trocada. Toca com a mão direita. Manda para a linha de fundo. A sobra de bola agora do Arquianos. Aí de novo recuando. Mais uma vez o passe com o goleirão. Aproveitou por elevação. Passe longo. Mais uma vez essa bola sai pela lateral. Emesso já cobrado por lá. Fica a bola com o Igor Rezende. Dá um chutão. E aí fim de papo. Termina a semifinal. O Banheiristas está na grande decisão da Copa One Football. Vence o Arquianos no jogo da volta pelo placar de 4 a 1. Carimba a sua vaga. A final é logo ali Banheiristas. Vai Banheiristas. Um oferecimento de One Football. Vamos aos melhores momentos do segundo tempo. Banheiristas sofreu. Mas classificou e vai para a grande decisão. Vai para a grande final. Com o aplicativo do One Football. Você tem acesso a notícias estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo. O aplicativo mais completo do futebol. O link está na descrição. Quer assistir o campeonato alemão ao vivo e de graça no app? É isso mesmo. Você pode. Baixe agora mesmo One Football. É só acessar o QR Code que está logo aqui na tela. Ou clicar no link da descrição. One Football. Muito decisivo o Capita. Aparecendo muito bem. Saiu do banco e resolveu ali fazer a sua marca. Deixar a sua marca pelo menos o Capita. O Igor Rezende. Como de praxe, como de costume. Sempre catando muito. Sempre fazendo a diferença. E colocando esse time para frente. Você vê ali que teve aquela limpada. Bateu para o gol. E também esse golaço na verdade. Esse foi o golaço de falta que marcou a equipe do Arqueanos. A jogada de falta ensaiada. A bola sobra na perna canhota. Soltou a bomba. E depois mais uma falta perigosa. E dessa vez o Igor Rezende de mão trocada. Fazendo uma defesa espetacular. Final coach. Era isso aqui. Exatamente. Final estamos. Caramba. Porra. Vamos. Primeira final para eles. Esse cara é monso. Esse cara é monso mesmo. As coisas acontecem. Não é resenha. As coisas acontecem. Só botar esses malucos aqui do jeito. Feliz pela partida. Principalmente por ter ido para a final. Conseguido fazer uma boa partida. Acho que na semifinal do outro jogo. A gente ficou devendo um pouco. Não fizemos uma boa partida. Mas a gente conversou bastante. E sabia que o que tinha que melhorar. E graças a Deus deu tudo certo. Feliz pelo gol. E por estar na final. Acho que deu para corrigir as coisas que a gente foi mal no outro jogo. Não conseguimos jogar. Tecnicamente foi o nosso pior jogo. Deixamos oito deles. O Tic deseja até melhoras para ele que se machucou durante o jogo. Que era o melhor cara do time deles. O cara que comandava. A gente conseguiu acertar. E estamos na final agora. Mas se também não ganhar a final não adianta de nada. Exato. A gente sabe que a gente não fez nada ainda. Porque o objetivo é o título. Então não adianta nada de ganhar na final e perder. Então é continuar a concentração. Continuar o foco que a gente está. Está um clima da hora. Está um clima de família. Tem tudo para a gente ganhar. Então é só manter esse foco que eu tenho certeza que o título vai vir. E essa semana já estava diferente o clima da semana passada. Bem mais. Estava mais tenso. Essa semana mais contraído. Todo mundo veio tranquilo. E se jogar o que sabe velho. A gente vai ganhar. Não tem jeito. Se jogar o que sabe a gente vai ganhar. Mais um gol do Capita Japa. Mais um gol do Japa. É isso. Vamos. Bora. Estamos na final. Para quem duvidou. No último jogo. No jogo da ida da semifinal. A gente empatou. Mas agora passamos o carro. Claro que eles tiveram um grande desfalque. Um dos principais jogadores deles se machucou. Mas mesmo assim. Fomos até o final sério. 4x1. Final agora é contra toda a vida que a gente já pegou. E os cara é cascudo. Jogador experiente. E vai ter jogado novo na final. Soube. Então vai ser difícil mano. Bora torcer junto. Parabéns Japa. Você foi o melhor da partida da Copa 1 Futebol. Japa. Como você se sente sendo o melhor da partida? Feliz pela classificação para a final. Obrigado por esse troféu. Nem esperava receber ele. Mas estou feliz. Feliz pelo gol. Feliz pela participação de todo mundo. Nosso time aí cada dia evoluindo mais. Não fizemos uma boa partida no primeiro jogo. Mas na segunda a gente demonstrou um pouco mais o nosso futebol. Jogamos melhor. Cabeça no lugar. E pudemos sair com a classificação para a final. Japa. Você como um dos principais jogadores de elenco. Como o Naka. O que você espera para o jogo da grande final? Na final. E agora na final. Espero que seja um jogo com certeza mais truncado que foi a semifinal. O time dos caras acho que é mais experiente. Então vai dar mais trabalho. Mas é final né. Final então agora é quando a gente vai ter que colocar o coração. A alma. O sangue. E tenho certeza que se a gente jogar o que sabe. O que tem jogado até agora. Nada vai escapar. E seremos campeões. Parabéns Japa. Você foi o melhor da partida da Copa 1 do futebol. Tamo junto. Você é meu jogador dos joelhos cansados. Será que eu só posso fazer na esquerda? É ridículo. É ridículo. Você viu que b**** que eu fiz aqui agora? Tamo na final. Pegamos! 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 Que isso. Morreu. Quero agradecer ao meu goleiro. Descanse em paz de goleiro. A final é logo ali. Cuidado com Igor. 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 Acorda pô. Eu cheguei perto do Júnior e falei assim. Foi o maior pênalti da história do F7. Aí fui cobrar a falta. Isolei ele. Foi a pior falta da história do F7. Aí olhei pra ele e disse. Dá de aplaudir. Muito bem, gente. Ele falou isso pra mim agora. Ele falou isso pra mim. Foi o pior pênalti. Esse ele vai juntar pros filhos dele. É final, Jafonei! É logo ali! A final é logo ali, Tuli. A final é logo ali, Vitorlo. A final é logo ali, Tuli. A final é logo ali, Tuli. A final está ali, banheiristas! Caiolô, Ei Japa, Vitorlo e Capita. Com o nome das feras dos gols de hoje. É Diva, perdeu o emprego, é? Vai banheiristas! Vai banheiristas! Vai banheira pra ele! Vamos pra final! Vamos pra final! Vamos pra final! É água de joelho. É dedo do treinador. 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 Chegamos na final. Quero que vocês deixem aqui no comentário. Comenta aqui. Patrick faz o culto. Quero fazer um culto aqui no bestiário na final pra fazer um mini culto de 3 minutinhos e depois ir pra final já. Se você é campeão e toma mais um culto é o culto dos caras. Deixa o like já! Chegamos na tão sonhada final. Temporada passada a gente não chegou nem na semi. Estamos na final então merece seu like parceiro. E ó... VAIBERISTA! E ó... E ó... E ó... E ó... E ó... É ó... É ó... E ó... Í ó... Á... É ó... É ó...